Infelizmente aqui, prazeres, centro de prazeres, muitos sinais de roubo de bicicleta. Aqui é uma das cidades mais que o pessoal anda de bicicleta. Se você vê aí, no centro de prazeres, é muita bicicleta mesmo. Transporte aqui é mais ciclismo. Enfim, o nosso amigo jovem aí, posso dizer, trabalha na oficina, aqui perto, veio comprar peça aqui, na oficina. Inclusive, constantemente a gente se encontrava aqui. Um negócio de dez minutos. Ele encostou a bicicleta aí, quando encostou a bicicleta aí, foi lá dentro, não passou dez minutos. Quando olhou, virou as costas, já tinham levado a bicicleta dele. Naquele dia ele não colocou nenhum cadeado, né? Infelizmente, ele foi infeliz por ter não colocado o cadeado. E é desse mesmo jeito, né? A Bíblia diz em capítulo 3, 2 e 3 de 2 Pedro, que Jesus vem como um ladrão. Então, o ladrão não vai avisar o dia que vem. Então, infelizmente, nosso amigo Vinícius foi vítima dessa criminalidade, mais uma vez. Inclusive, Washington, a bicicleta, por incrível que pareça, não era nem dele. Era emprestada, a bicicleta era emprestada e foi roubada. E não é nem dele, ele teve que pagar agora. Não sei nem como é que ele está, porque eu liguei para lá, mas ele nem foi trabalhar. Talvez, não sei o que foi que aconteceu, infelizmente, ele está desesperado por conta disso aí. Ou seja, se fosse dele, ele iria arcar com esse prejuízo para si mesmo. Mas, sendo dos outros, ainda tem que gastar para pagar. Isso, né? Ele trabalha ali de ajudante de mecânico. Ele estava usando essa bicicleta para se utilizar de vir comprar as peças. Mas, infelizmente, foi deparado com essa situação. É um menino trabalhador, né? Menino trabalhador, Vinícius. É um menino bom, trabalhador mesmo. Inclusive, eu também já fui vítima. Eu tenho uma loja aqui no Centro de Prazeres, que aí, deu 5 horas da tarde, eu fui tomar banho, fechei a loja, fui tomar banho para ir para casa. Quando eu fechei a loja, quando eu voltei, depois de 15 minutos, eu fui vítima. Não estou contando história de ninguém, não. Foi eu que fui vítima. Roubaram minha bicicleta com cadeado e corrente, né? E aqui, ele deixou sem cadeado e sem corrente. Infelizmente, foi infelicidade dele. Ou seja, a tua, teoricamente, ela estava segura, né? Mas o cara fez o quê? Conseguiu cortar a corrente? Ele torou, que ninguém viu. Torou. Quando eu vi, ele deixou a corrente torada e o cadeado ele levou. Infelizmente, perguntei, saí desesperado, perguntando se alguém viu. Disse que ninguém viu. Deixa eu aproveitar aqui, eu vou voltar a conversar contigo, mas vamos lá. Infelizmente, a gente termina chamando de vacilo, o que não era para ser. Mas, por exemplo, o cidadão chegou agora há pouco, ó. Chegou de bicicleta aqui, tá? A bicicleta dele, ele encostou aqui na grade, está lá dentro fazendo um pedido. E a gente observa que não tem nenhum cadeado aqui. Graças a Deus, quem está aqui são pessoas de bem e não vão levar a bicicleta do cidadão. A gente está falando exatamente sobre a do cidadão que levou ali. Aqui, vai buscar, né? Tá certo. Isso aí deve ser o dono da bicicleta. Ele disse que aqui, está dando uma olhadinha lá de dentro, né? E que se levarem, ele vai buscar. Deixa eu mostrar para vocês também a câmera de segurança, Renê. Foi essa câmera aí que filmou, ó. Foi essa câmera que filmou toda a ação do criminoso. E a gente observa o seguinte, que em determinado momento, ele chega a passar por aqui, na companhia de uma outra pessoa, né? Ou pelo menos tem uma pessoa perto dele. Ele passa por aqui, como quem não quer nada, né? Como se fosse um cidadão normal, um cidadão comum. Mas a impressão que nós temos é que ele já deu aquela filmada ali na bicicleta, como a gente conseguiu observar na bicicleta ali do outro cidadão, que estava sem cadeado. E aí ele passa, depois é quando a câmera filma o momento em que ele vem, pega a bicicleta rapidamente e aí ele vai embora.